O que é o IAD? Eu sou a Fábrica dos Sonhos. Na realidade, eu sou um sonhador. E é esse sonho que tenho desenvolvido todos os projetos que eu tenho vindo a trabalhar. Basicamente, eu trabalhei em eventos e espetáculos durante muito tempo e sempre tive um sonho e sempre fui muito enriquecido de montar a minha própria empresa, que é a ANSES. A ANSES é uma empresa direcionada para a área dos audiovisuais, com a parte de promoção musical, grupos musicais, DJs. Eu, na altura, lembro que saí de uma sociedade de 5 sócios, que montei com 20 e tal anos, já não me lembro a idade, e tinha esta ideia de montar a minha própria empresa. Saí dessa sociedade, porque éramos muitos, era muita gente, e decidi de montar esta minha empresa, na altura conhecida, então, com um projeto que eu faço no Cacho Tré. Uma zona complicada, e isto há 12 anos atrás, onde eu começo aqui com um projeto chamado Chocolate Flavours. Portanto, este Chocolate Flavours, a ideia era começar com música negra, com alguns nomes que, na altura, estavam aí, como o João Gomes, o Tiago Sánchez, os Space Boys. Eu lembro, na altura, de ter dito, eu vou trabalhar para o Cacho Tré, e toda a gente se virava para mim e dizia, mas tu és maluco. O Cacho Tré, aquilo é uma grande confusão, aquilo é só prostituição, drogas. E dizia, pá, é um sítio central, no meio de Lisboa, eu acho que vou conseguir fazer do Cacho Tré um sítio interessante. Se talvez a minha mãe fosse a única pessoa que acreditou em mim, que acreditou que este projeto pudesse ser um sucesso. Começo no Jamaica, às quintas-feiras, com esta ideia do Chocolate Flavours. Avanço, depois, mais tarde, ui, isto não anda para a frente. Potexas, que é o Age Music Box, também com um projeto de música eletrónica. Basicamente, a ideia era pegar em todos os espaços do Cacho Tré, criar parcerias e começar a dinamizar mais toda a zona envolvente. Nós partilhávamos esta casa com a prostituição, para darem uma ideia do que é que era o nosso trabalho ali no Cacho Tré, na altura. Não é aquilo que vocês conhecem hoje em dia. E, mais tarde, faço também o Europa, portanto, fiquei com o Jamaica, com o Texas, depois lanço as noites do Europa. Depois também vêm os after hours do Europa. Basicamente, eu também estava a precisar de dinheiro, porque saí da outra empresa sem dinheiro nenhum. E, então, isto era uma boa forma de eu também conseguir dinamizar cada vez mais o Cacho Tré. Resultado, 12 anos depois, é um Cacho Tré completamente diferente daquele que eu vi antigamente. Sonhei realmente num Cacho Tré transformado. E o que acontece hoje em dia, o Cacho Tré é o que é. LX Factory. Parece que estou aqui de volta à casa. Eu lembro-me, a ANCES começa a crescer. Tenho cada vez mais equipamento. Estou a sonhar de ter uma sala de espetáculos. Sempre foi um sonho. Ligado da música. Ligado aos eventos. E, na altura, venho ver o LX Factory e dobro aquela esquina. Andava-o à procura de um armazém. E parece que as coisas, quando uma pessoa está focada e quer realmente uma coisa, elas aparecem. Aparecem-me. O instinto tem-me levado a seguir e as coisas aparecem-me naturalmente. Eu dobro aquela esquina ali da entrada. E, de repente, vejo aqui esta fábrica enorme. O LX Factory todo. Andava-o à procura de um armazém. E disse, mas o que é que é isto? E disse, apá, podes seguir um armazém. E disse, podes seguir um armazém? O quê? Desta área toda? Então, aí escolho o Factory. Portanto, o Factory é um espaço ali do outro lado. Agora já o vendi, porque tive de vender. Já vos conto a história de porque é que eu vendi o espaço. E isto aqui, esta fotografia que estão a ver, é a sala das colunas em 2007. Portanto, o que é que acontece? Eu escolho um armazém lá na ponta. Começo a fazer festas neste complexo. Todas ilegais à partida. Portanto, não eram legais. Não havia licenças. Era difícil. Tive duas contraordenações da ASAI. Continuei a trabalhar, a lutar. Fiz e fiquei com a concessão da sala das colunas. Estamos a falar de mil e tal metros quadrados da área. Onde eu fico com essa concessão. Portanto, era um sonho concretizado ter a minha própria sala de espetáculos. Mais tarde, fiz uma proposta também ao engenheiro, José Carlos Caroz, para ficar com esta sala onde nós estamos hoje. Isto agora é outro slide, mas eu já levo a volta. Portanto, isto é o antigo Factory. Portanto, é o meu espaço quando eu o apanhei de início. Um espaço que servia lá dentro. Eu tinha um objetivo de montar um clube. Uma discoteca própria minha. Então, pego neste espaço e transformo isto no Factory. Todo o dinheiro que eu tinha a investir, fui investindo no espaço. O que é facto é que consegui alugar o espaço. Era uma zona nova. E transformo isto num clube que teve durante, se não me engano, sete anos ativo. Com grandes dificuldades de licenciamento. Mas lá conseguimos dar a volta. Depois vem um outro projeto, que já, quando eu tinha outra empresa, já era um sonho antigo. Talvez este seja o projeto pelo qual eu fui convidado a vir participar aqui na Fábrica dos Sonhos, que é o OutJazz. O OutJazz, para vos contar, não surge imediatamente. Eu tive, talvez, quatro anos em tentativas de levar este projeto para a frente. Fiz a pasta. Tinha os músicos todos do Jamaica, do Europa, com quem eu tinha vindo a trabalhar. Juntei com músicos de jazz. Portanto, criei uma marca OutJazz, que vem de Outdoors e vem de Out of Jazz. Portanto, nós saímos fora da linha jazzística. Então, foram quatro anos de tentativas de patrocínios. Conversa com a Câmara Municipal de Lisboa. As taxas de ocupação e de publicidade eram demasiado altas para eu conseguir alavancar este projeto com o equipamento que eu já tinha, com os músicos com quem eu vinha a trabalhar. Foram quatro anos a bater na trave. E, realmente, é difícil, às vezes. É mesmo difícil conseguir levantar um projeto. Então, vê-lo levar à frente, conseguir chegar lá. Câmara, temos aqui o projeto, gostamos muito, queremos o projeto e tudo. Mas, olha, não, não dá. Pimbo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E essa persistência fez com que eu conseguisse levantar este projeto. Não está agora neste slide. Este é o slide antigo. De qualquer maneira, eu tinha aqui na apresentação, tinha aqui o OutJazz, como é que ele começa. E ele começa, precisamente, no sudoeste. Portanto, eu falei com o Luís Montes e disse, Olha, Luís, tenho uma ideia de trazer aqui o OutJazz, um evento aqui para o campismo, onde não tens aqui este espaço dinamizado. Gostava de o fazer. Eu, no slide que coloquei, tinha essas fotografias. Este slide foi o que eu enviei por e-mail, por acaso não tem as fotografias. Então, falo com os músicos todos com quem vinha a trabalhar, tanto do Jamaica, como os músicos de jazz. E levamos o OutJazz ao sudoeste em quatro datas. Na altura com o Calaf, dos Buraca, com o Branco, enfim, com alguns músicos com quem eu tinha vindo a trabalhar. E corre realmente muito bem, mas a nível de custos e de produção, a coisa derrapou. E eu, quando estava-me a levantar, levei logo ali uma porrada e perdi 10 mil euros à cabeça. E foi realmente um pesadelo. Tinha uma estrutura mais pequenina. Pedi dinheiro emprestado, o dinheiro que tinha, vendi todos os ativos que tinha e investi naquilo que era o meu próprio evento. Onde mais tarde realmente consigo vender esta marca, porque tirei o registro do próprio evento. E vendi isto à pleno chave na mão. Recuperei logo o dinheiro que tinha perdido e criou um evento que já hoje em dia vai para a décima edição. Tem um total de 100 mil espectadores ao longo de 44 datas. E tem realmente vindo a crescer. Este é o evento. Para quem não conhece, este é um evento que acontece nos Jardins de Lisboa, de maio a setembro, com bandas e DJs. Começou muito pequenino, com 10 mil espectadores. A coisa foi crescendo. Chegou ali um ponto crítico, foi o terceiro ano do evento. A pleno, como eu vos disse, comprou o evento de chave na mão e avança para o segundo ano ainda com mais força. No terceiro ano, eu tenho ali uma agência de comunicação que estava a trabalhar comigo, deu-me o ok, não fechámos contrato. E a um mês do evento arrancar, dão-me um não. Olha, a pleno saltou fora. E eu, o que é que eu vou fazer agora? Saltou fora. E pensei, vou desistir. Vou desistir, não vou conseguir. Primeira coisa, como é que eu vou dar a volta? Numa atitude até um bocadinho de desespero, enviei um e-mail para todos os músicos e alertei-lhes da situação, falei-lhes. Estou numa situação muito difícil. Isto é um evento que eu acredito, eu sempre sonhei com isto, quero fazê-lo, ajudem-me. Então, todos os músicos que tocaram na terceira edição do OutJazz não cobraram. Foram todos amigos. Todos ajudaram neste projeto. E o que é facto é que a pleno saiu, mas deu abertura a outras marcas de entrarem. Obviamente, com o meu conhecimento do IAD, em termos de marketing, muito me ajudou a conseguir posicionar o evento, a conseguir definir muito bem onde é que eu queria estar em termos de evento e deu-me uma grande vantagem. Então, arrancamos para um evento sem patrocínios, com muito pouco. Eu peguei em todo o dinheiro que tinha, pedi dinheiro emprestado, porque acreditei e sonhei que poderia fazer um evento à medida da cidade. Talvez pioneiro. Na altura, há 10 anos atrás, ou há 11 anos, os Jardins Públicos de Lisboa não tinham a dinâmica que têm hoje em dia. E então, investi neste próprio evento. O que é facto é que hoje em dia realmente é um evento consagrado e funciona muito bem. É capaz de ser aquele evento que dá a base estrutural financeira à NCS. Aqui o Johnny, também que esteve comigo desde o primeiro dia. Aqui está outro projeto, que é um sonho de criança. Basicamente, tudo me estava a correr bem. Tudo me estava a correr muito bem. E eu tenho um sonho, desde pequeno que eu me lembro, que é ver um mundo de mãos dadas. É não haver diferenças, a aceitação de diferença, e ver um mundo de mãos dadas. Aquela coisa ingênua de quem é realmente miúdo e que só vê bem por todo lado. Quer dizer, não vê maldade, só vê coisas boas. Na altura, penso em fazer voluntariado. Pensei, vou para a África, vou para a Ásia, vou dar algo mais de mim como humano à humanidade. E, por alguma razão, estava uma praça no centro de Lisboa, que era o Martimuniz. Uma praça completamente abandonada, deitada ao lixo. E eu achei interessante que talvez o meu projeto social fosse aquela praça. Por várias razões. É onde vivem as comunidades africanas, indianas, do Bangladesh, da China. Ou seja, o mundo está lá todo representado. E era uma zona que estava completamente esquecida pela Câmara Municipal de Lisboa. Então, pego no computador, começo a circular a zona e entrego uma proposta em mãos à mesma entidade com quem eu tinha vindo a trabalhar de Valchaz. E esse projeto era o mercado de fusão. Basicamente, o mercado de fusão era aproveitar os quiosques existentes da altura do João Soares, que também teve um projeto com muito investimento na praça. Mas depois foi... Aquilo tudo acabou por ficar ao abandono. e criar aqui uma ideia de uma mistura. Portanto, trazer pessoas de fora. Nove chefes de cozinha. Criar aqui um modelo de street food. Então, neste momento, o mercado de fusão acaba por ter dez quiosques de comidas do mundo. Eu trouxe algumas pessoas de fora e aproveito para ter pessoas que já lá estavam. Portanto, o quiosque africano já lá estava na praça. O chinês já lá estava na praça. O do Bangladesh também fazia parte. e trouxe a isto algum sangue novo. Eu investi muito dinheiro nesta praça. Mas mesmo muito dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha, investi na praça. Não é um projeto fácil. Eu, na altura, posso-vos dizer que quando eu entregue este projeto, ele estava fora... estava fora do projeto da renovação da moradia em intendente do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa. Eu entrego o projeto em mãos e ele, à partida, é... O Martim Menins, não. O Martim Menins, obviamente, ninguém quer pegar num caso de insucesso. Quer dizer, o Martim Menins mete medo a toda a gente. Eu sou uma pessoa que não tenho medo. Sobretudo, quando acredito naquilo que quero, avanço. Acredito naquilo que realmente é o meu instinto. E avancei com o projeto. Mais tarde, tive a oportunidade de apresentar pessoalmente qual era a minha ideia para a praça. E acabei com um aplauso e com um ok. Então vamos lá levar isto a concurso público. Porque eu tinha de levar isto a concurso público. Agora, também não há tantos malucos como eu. E fui o único a concorrer. Acabei por ganhar. Mas... Mas... Mas mesmo numa corrida contra nós próprios, nós temos de correr. E temos de... Temos de correr rápido, não é? Ganho o concurso. Muito bonito. Levanto então este projeto com os mercados, com a música, com a dança, com tudo o que eu tinha. E a coisa é difícil. Quer dizer, não... Depois, mais tarde, veio o mercado de Ribeira, veio o mercado de Campo de Orico, veio outros concorrentes. A Câmara também não apoiau muito este projeto. Foi difícil para os lojistas. A coisa começa a cair, a cair, a cair. No meio disto... Isto agora está aqui um bocadinho alterado. Isto é a praça como era antigamente. Aqui... Isto aqui variou alguns slides que não apareceram aqui. No entanto, o mercado de fusão acaba por ter música, dança, gastronomia, cinema, workshops, toda a base de aprendizagem dos últimos 10 anos de trabalho estão aqui metidos neste projeto. Aqui estão os quiosques com as comidas do mundo. Aqui a Marisa que veio tocar à praça. Também foi um sonho trazer uma artista desta envergadura à nossa praça. Aqui um projeto com a EGEAC do Baile Moderno. Os festivais. Alguns eventos que nós temos vindo a trazer à praça sobretudo que misturam aqui um bocadinho toda esta gente. Uma peça feita por mim e pela Daniela Ribeiro de materiais recicláveis que é um dragão. Eu também gosto de fazer outras coisas. Também gosto de meter a mão na massa. Aqui uma exposição do Anthony Haywood. Uma exposição do Joel Santos que também que nos apoiou e que nos deu as fotografias para a praça. Portanto, também tive apoio de algumas pessoas que perceberam qual era o meu sonho e me ajudaram neste projeto. Aqui um galo também do Rio Miragaia que eu acabei por comprar para a praça. Ganhei para este projeto a ideia do ano da Time Out. Tem lá o Corvo em casa. Já pensei em escondê-lo para não ficar agarrado só àquele prémio. Agora preciso de outro e já estou a tentar encaixar outro prémio com um outro projeto que eu montei que é o Topo no Centro Comercial do Martim Nins. Que é exatamente este. Isto é um quadro feito pela minha mãe que morreu há seis anos atrás e eu sempre tive esta ideia de pegar nesta imagem e fazer um logotipo de um projeto meu. Um restaurante, um bar. Aqui está ele. É um sonho tornado realidade e peguei no logotipo e ficou o logotipo do meu novo espaço que é, para quem não conhece, o último andado do Centro Comercial do Martim Nins onde montei um restaurante-bar que é o Topo. Portanto, basicamente é este. Isto é um armazém chinês cheio de caixas até ao teto. Como vocês sabem, o Martim Nins continua a ser armazém para os chineses. Portanto, o elevador são caixas e caixas até ao teto. Estou valendo bem. Isto aqui, pronto, isto está aqui a saltar alguns slides. Mas pronto, isto é um artigo também da Sábado, enfim, algumas coisas escritas sobre o meu projeto. e pronto. Basicamente, o que eu vos queria falar é que tudo isto tem vindo a ser um reflexo daquilo que são os meus sonhos. Obviamente, que nada acontece se não houver, se não metermos trabalho naquilo, se não metermos esforço. As coisas não correm imediatamente bem. Vai haver contratempos, vai haver momentos em que nós achamos que vamos desistir, que vamos cair. É preciso persistência. Persistência é fundamental para conseguirmos levar a coisa para a frente. Eu posso vos dizer que com este projeto do Martim Niz, ainda há bocadinho eu estava a falar sobre ele e ali o Miguel que fez aqui esta... falou aqui um pouco antes de mim. Eu estava numa fase realmente complicada na minha vida. Posso vos dizer que com este projeto do Martim Niz em prol de uma causa social, eu corri riscos na minha empresa que basicamente a levaram à falência. Estive dois anos com uma depressão enorme, com algumas dificuldades financeiras, segui, continuei a trabalhar, eu vou conseguir, vou ter arranjado alguém que me consiga apoiar neste projeto. Acho que é um projeto realmente interessante para a cidade. Vendi o Factory, portanto, consegui encaixar algum dinheiro, paguei algumas coisas que tinha em dívida e mais tarde aparece-me o Miguel que foi uma pessoa que acreditou neste projeto do Martim Niz, no projeto todo que eu levantei. Já nos conhecemos há algum tempo, independentemente disso, foi uma pessoa que acreditou e que me deu a mão numa fase complicada da minha vida e tenho a certeza que acho que vamos conseguir fazer do Martim Niz um novo castré, de uma forma diferente, obviamente, porque tem características totalmente diferentes. e essa aposta e essa aposta em mim ainda me deu mais força para eu alavancar ainda mais projetos porque eu sou uma pessoa sonhadora mas que meto as mãos no trabalho e sou persistente, portanto, acredito que vamos fazer muitos mais e bons projetos pela nossa cidade. Quero agradecer-te por isso também, Miguel, porque foi um momento crítico para mim. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.